Uma arte marcial milenar. O taekwondo surgiu na Coreia, no século 7 d.C. Tai significa pés, com punho, e a tradução para do é caminho ou disciplina. E foi justamente a disciplina e também muita perseverança e luta que levaram esses três atletas de Aparecida a conquistarem medalhas no Grand Slam do Rio de Janeiro, uma das principais competições do taekwondo no Brasil. Juliana Miguel se apaixonou pelo taekwondo quando era criança. No peito, a medalha de prata, que acaba de conquistar. A gente que é atleta, a gente sempre sonha com o primeiro lugar. Mas só de ter chegado num evento muito difícil, no segundo lugar, sendo da seleção, não é para qualquer um. É muito difícil, é muito treino, é muita dedicação. E ainda tem que conciliar, né? Trabalho e treino. Não é fácil. Júlia Gabriela, de 14 anos, tem títulos nacionais e internacionais. Está se preparando para disputar o Pan-Americano. Faz parte da seleção brasileira e voltou do Rio com uma medalha de bronze. Foi no terceiro lugar que teve muito trabalho, porque foi um campeonato de alto nível, um nível que tinha atleta de todo o Brasil, atleta de alto rendimento, então foi muito importante. Fernando Manreza foi campeão no Mundial de Policiais. No Rio de Janeiro, conquistou o bronze e se orgulha de ter conhecido o taekwondo na infância, num projeto social. Eu costumo dizer que o projeto social é a melhor arma que nós temos contra a criminalidade, porque tudo que envolve esporte é positivo. Você leva a criança para o esporte, ela vai desenvolvendo o caminho do bem, ela vai aprender coisas boas, ela vai ter incentivo para estudar. Seis atletas da equipe de Aparecida foram ao Grandeslam. Para muitos, a viagem foi possível, porque recebem ajuda do programa Aparecida Compete, que segundo o secretário de Esportes e Lazer, Jefferson Aragão, incentiva atletas de alto rendimento em modalidades olímpica e paralímpica. No ano passado, atendemos quase R$ 55 mil de investimento nesses atletas. Os atletas foram para Las Vegas, foram para Argentina, foram para São Paulo, tudo por conta do município, né, desse Aparecida Compete, que varia de R$ 500 a R$ 3 mil por atleta, ele podendo repetir quatro vezes ao ano. Esse ano já estamos aí com R$ 35 mil já garantido, agora, nesse primeiro semestre, para atender os atletas que dá demanda. Edgar Guimarães, treinador da equipe, sonha em vir atletas na Olimpíada. 2020 talvez está muito próximo e a faixa etária de idade aqui é muito jovem, mas para 2024 e 2028 a gente está na pegada no trabalho e eu acredito sim. Legenda Adriana Zanotto